Na última entrevista que deu, Paulo Borrachinha bateu firme o pé, disse que só tinha interesse pela revanche contra o Marvin Vettori e nada mais. E por nada, entendam, talvez nunca mais lutar, e olha que estamos falando sobre um cara com apenas 30 anos. Só que na última sexta-feira, o repórter Ariel Hawane revelou que já há um acordo pro italiano dividir o octógono com o ex-campeão Robert Whittaker no dia 11 de julho. Ou seja, o apelo do Borrachinha não funcionou, e se ainda assim ele resolver esperar o Vettori pra definir a rivalidade, tudo indica que o brasileiro vai completar um ano de natividade. E agora, será que o rapaz cabeçadura reafirma, é intransigente, diz que pra última luta no atual contrato com o Ultimate é isso ou nada, ou ele se adapta à situação? Lá no podcast do sexto round, o Carrano sempre toca num ponto muito interessante, que cada luta de MMA costuma corresponder de 2,5% a 5% da carreira do atleta. No caso do Borrachinha, ele fez 15 lutas em 8 anos. Se imaginarmos que ele tem mais 8 anos de carreira pela frente e vai fazer mais 15 lutas, cada apresentação correspondeu 3,3% do todo, e cada próxima apresentação vai corresponder a 6,6% do que falta. Só que tem um detalhe aí muito importante, porque no começo da caminhada faltam as ferramentas técnicas, a experiência, e no fim são as valências físicas que capengam. É justamente nesse meio de campo que a força, a explosão, resistência e muitas lições já foram aprendidas. Em outras palavras, é especificamente desaconselhável desperdiçar o precioso tempo quando se está no auge. Vale lembrar que o Borrachinha fez uma luta em 2018, uma luta em 2019, uma luta em 2020, uma luta em 2021, e se dobrar a aposta, corre risco de nem atuar em 2022. Pra piorar, nessa média atual, vai ficar muito difícil cumprir as 15 lutas nos próximos 8 anos. Isso quer dizer que cada apresentação vai representar uma fatia ainda maior da carreira. Eu entendo que o cara tá insatisfeito com o pagamento no UFC, e não ter sido atendido agora, certamente aumenta ainda mais a irritação. Mas até se ele quiser cumprir o atual contrato e meter o pé, tentar a sorte no boxe, no Bellator, na PFL, ou em qualquer outro lugar, precisa fazer a última luta e se desvencilhar legalmente. A real é que o Borrachinha, tanto saudável, não faz qualquer sentido esperar o Vettori ou o Itaker, que lutam em 4 meses, e sabe-se lá quando um ou outro vai trabalhar de novo. Nada garante também que se ele esperar sentado, o Dana White vai completar toda essa inatividade com o número 1 do ranking. É bem provável que leve outra porta na cara. Mas esse nem é o ponto principal, o que preocupa aqui é o tempo escoado. O Borrachinha acabou de fazer uma luta excelente com o número 2 do ranking, o cara que acabou de disputar o cinturão e perdeu por meros detalhes. Acho, aliás, que estando saudável e batendo os 84 quilos, ele é favorito contra 99% da categoria. É até difícil olhar pro top 10 e pensar um nome que case, encaixe, terrivelmente com ele. Então tô aqui pra advogar contra a inércia, a ação da maresia, porque acho um desperdício tremendo. Ficar nessa de treina, 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 lesiona e recupera, treina, treina, treina. Já vi o filé mignon da carreira de craques do MMA ficando dentro da academia. É melhor assumir que a vida é dura mesmo e nem sempre a gente tem as nossas vontades atendidas e bola pra frente. Já até disse aqui no canal que uma verdadeira bênção caiu no colo do Borrachinha no último mês, que é o Luke Rockhold, ex-campeão popular com a resistência indo pras cucunhas, o desafiando nominalmente. Pra mim, não tem melhor parceiro de dança pra voltar à coluna da esquerda, ganhar moral e negociar com o UFC ou qualquer outro evento. Daniel Cormier, amigo próximo e companheiro de treinos do Luke, inclusive disse em seu programa na ESPN americana que ficou preocupado com a escolha, abre aspas. Não tô entendendo porque ele quer tanto essa luta. Não sei o que o Luke viu no Costa nas últimas lutas. Tem muito perigo ali, porque até quando vimos o Costa perdendo com 93kg, ele esteve muito bem. Há o argumento que o Luke não é ranqueado e por isso seria perda de tempo. Eu discordo, o Slama Racheve acabou de avançar no ranking com uma vitória sobre o descranqueado Bobby Green, mas ainda assim há outras opções. Derek Bronson, 38 anos e agora sem qualquer chance de disputar o título. Acabou de ser nocauteado, é o número 4 do ranking e tá a duas lutas de se aposentar. É só uma questão de parar as quedas. Sean Strickland, quarto da lista junto com o Bronson e o Borrachinha. Borrachinha vem da categoria de baixo, tá no hype, venceu as últimas seis, mas não empolgou contra o Jackie Hermanson e teve mais dificuldade contra o Raya Hall do que o brasileiro. Pra mim, Borrachinha seria favorito também. Pra finalizar, o próprio Darren Till tá caçando luta. A fase dentro do octógono é ruim, tanto que ele é o oitavo do ranking. Mas é popular, inglês e tá ali no hype graças ao relacionamento com o Hansel Kimaeve. Dependendo de como estiverem as relações nos bastidores, se não tá muito esgarçada ali com os matchmakers, é papo do Borrachinha até escolher qualquer um desses quatro. Muita gente por aí já tá falando em Borrachinha versus Poitain. Não é impossível. A gente viu o Hansel Kimaeve ir do Gerald Mirchard, peso médio desranqueado, pro Leon Edwards, meio médio número 3 do mundo. E essa luta só não aconteceu por causa do coronavírus. Mas isso é exceção, não é regra. Por via de regra, é um salto grande demais. É um tremendo dedo médio pro já não muito respeitado sistema de rankings. Enfim, torço pra que o Costa dê uma estudada no cenário o quanto antes e escolha o melhor custo-benefício. Mas temo que ele simplesmente deixe o tempo passar e nos prive dos melhores anos de um bom lutador. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam do casamento de Marvin Vettori versus Robert Whittaker e a situação do Borrachinha? É melhor ele se adaptar e aceitar o que tem por aí ou não? É a palavra dele, não pode voltar atrás e espero que vai acontecer. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Se puder, deixar o joinha também ajuda bastante. Membro do canal, Naba Comunidade. O último post é a live dos membros. Corre lá pra ver se você vai receber uma camisa do 6th Round em casa. E quem foi sorteado tem até sábado pra ir lá e deixar o e-mail no post. E se você quiser concorrer às camisas, participar de material exclusivo, nessa quinta-feira vai ter um vídeo exclusivo pros membros. É só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. E hoje mais cedo, eu e o Carrano gravamos o podcast da semana falando sobre os futuros de Marlon Moraes, Thiago Marreta, Bruno Blindado e Alexandre Pereira, o Poatã, que lutaram no Fight Night do último fim de semana. É só clicar no link aqui do lado ou nos agregadores de áudio. Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.